E aí, como vocês trabalham aqui na área, aí vocês não podem me relatar o que realmente acontece aqui de assalto. É, mas eles vêm com a gente. Eles batem, né? Ora! É, com os parceiros deles. É, né? E do amigo ali. É, vocês podem dizer que vai acontecer assalto aqui. É, mas se apresentar para o bandido que faz assalto aqui. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Não, não, não. Olha, nós estamos aqui na avenida Mons. Luiz do Pinto e depois de meia-noite em diante, o que é que está acontecendo, gente? A informação que a gente recebe é que existem duas mulheres, certo? Elas ficam circulando aqui nessa avenida, certo? E quando passa uma pessoa de carro, moto, ela assana com a mão, a pessoa para na intenção de fazer um programa que em dado momento ela é abordada, né? A vítima é abordada por dois indivíduos altamente armados. Tomam-se todos os seus pertences e assaltam, né? Com certeza. E assaltam. E assaltam. A gente não está mostrando aqui, esse rapaz está passando por aqui. Vocês já viram vários assaltos aqui. Com certeza. Vários assaltos aqui, né? A gente não vai mostrar e nem dizer quem é, porque é preservado aqui a imagem do cidadão. Ele apenas passa por aqui, ele é vigia noturno, mas anda sempre na sua motinha aqui fazendo as suas rotinas, né, mano? É isso, é isso. Pois é. Daí ele não vai dizer quem é, quem não foi, porque ele tem a sua vida a ser preservada. Cabe, portanto, a polícia entrar em ação e investigar aí este caso. Roberto Lima percorrendo ruas e avenida na cidade de Sobral, mostrando o fato do jeito que ele acontece.